Olá pessoal, estamos aqui com vocês e nós vamos jogar... POU! Olá galerinha, voltamos para o nosso POU PET virtual Nossa, dá dó do bichinho, gente, olha como ele tá sujinho Eu acho que faz dois dias que não brinca com ele, né filho? Nossa, olha, mas ele tá bem gordinho, hein? Tá bem gordinho Ele dá uma batata Ele tá até com febre, nossa! Olha o termômetro, chega a estar vermelho Batata Vamos dar uma poção de dormir só? Que eu não botei ele pra dormir Tem muitas poções, né? É Que isso, um sorvete? É Olha, tem de vários sabores Galerinha, assim que vocês terminar de assistir esse vídeo Depois vocês correm lá pro games da... Games da Ju, tá? Sim! Corre lá pro games da Ju que a gente vai postar MOI Mini Games já já Logo depois disso, assiste esse primeiro Depois vocês vão tá lá assistir MOI Mini Games, tá bom galerinha? A pedido, né filho? Galerinha, vai lá no Instagram É, arroba JulyCristineGames É tudo JulyCristineGames, gente Facebook, Instagram Em breve Tik Tok galerinha Né filha? Vamos criar o Tik Tok da JulyCristineGames É Vai lá E deixa a foto do Paul de vocês Que a gente quer ver como é que tá o Paul de vocês Se tá mais bonito do que o nosso ou não, né filho? É Vou botar uma roupinha nele filho Ele tá parecendo uma batata É uma batata, não é? É Com roupa ele parece uma batata estilosa É uma batata estilosa? É Vou pôr esse Vou pôr uma diferente Vou pôr cor laranja Cor do verão Cor do verão? É Tá bem legal E a gente vamos jogar o que? Hamster Quer jogar o hamster? Tem um novo que você tava jogando um dia desse Não, não é? Não tem Não lembro Vamos dar uma olhada Você não lembra não? Não Não sei como é Tinha muita gente que falou Nossa, tá bem legal esse aí Agora eu não tô lembrando É, mas o nosso jogo... Esse aqui é o que filho? Qual? É de baixo a árvore, é? Não, é pra pintar as cores Esse outro aqui eu boto nos jogos não Desce lá pra baixo Esse? Não, esse aí não Esse é o que? É... Pegar... Aqueles que fica... Fica derrubando O saldo da nuvem Entendi Lembrando gente que tem um vídeo aí no canal Onde a gente conseguiu vencer o hamster A Jill conseguiu Porque eu nunca consegui, né? Mas eu vou tentar hoje Vamos lá Vamos tentar Vou tentar ganhar desse hamster hoje Primeiro vai a Jill Você atrapalhou tudo Olha, já dois a zero No hamster em Opa, nossa filha, deu um ponto pra ele de graça Aí, outro Não é! Ficou legal essa roupa dele Ficou legal né Mas ele tá bem gordinho Olha o tamanho dele perto do hamster O hamster tá magrinho O hamster tá bem magrinho Igual a Lola O nosso hamster O Lola é nosso hamster galera Dá uma olhadinha que tem um short aí Um short né filha Aquele videozinho curto Que a gente tá mostrando ela Bem pequenininha a nossa hamster O hamster virou foi? Não Virou Não continua Tá Tá que querendo trapacear o hamster galera Não tem que continuar pra gente ver quem ganha Depois sou eu tá Que vou tentar ganhar dele Caiu Vai tocar quatro vezes Não Nossa Nós pulamos nós dois Que ponto ele fez hein gente Fez um pontaço Ele tocou três vezes Não vai Eita filha Tá levando uma lavada do hamster É ele que tocou três vezes Ou quatro na verdade Opa Nossa Tava ganhar de dez a um Tocou quatro vezes Nossa Ai Fez um ponta nele né É Agora sou eu Nossa Você perdeu hein Agora sou Joe Jogar novamente Deixa eu começar Toma hamster Se conseguisse um pontaço Seria melhor pra você Ai Troquei cinco vezes Não vale Nossa Cinco vezes não Três né Acho que três Um Dois Ai Ai Voltou Nossa Ai meu Deus Nossa Não tá dando certo Ele já tá com sete Tá com quatro Que sete Tá querendo Ah tá Tá querendo ajudar o hamster Vai hamster Aê Que ponto lindo galerinha Ai Fez um ponto lindo também Ah meu Deus Só vai pra lá Ai Ah Não acredito Tocou quatro vezes Um Dois Aê Pega essa Vim Olha Põe não pegou Três Quatro Tá muito espertinho Esse hamster Olha Você viu Você parou Pai Tava parado ali Tem que ficar se mexendo Ei Você tocou três vezes Seu hamster ladrão Ai É um jogo que não viu Nossa Só jogar com o meu filho Que droga Eu não consigo ganhar dele Tocou três vezes Seu hamster ladrão Nossa Meu Deus Não gostei Nossa filha Tocou quatro vezes Ah ele falhou Tom Nossa Que ponto legal Agora ficou esperto Você viu É Tocou quatro vezes Tocou quatro vezes O arpa Quando toca Às vezes Não ganhasse ponto Nossa Não acredito Que ele pegou Essa bola Não Não acredito Tocou quatro vezes Olha Você saiu Saiu Opa Opa Fui Ei Ele Ele Trapassou Ai meu Deus Estamos levando um banho Do hamster Gente Eu estou levando um banho Eu estou levando a água São Tocou quatro vezes Ai meu Deus Nossa Que ponto bonito Ele está só olhando E peito Nossa Sou eu Agora Nossa Foi devagarzinho Ele foi com essa violência toda Eu não fiz Aí Pega 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 Nossa Que pontaça Ele fez Que ponto lindo Ai Que ponto feio Não acredito Nossa O hamster Está muito gordo Gente Ele está muito pesado Nem que botar Para malhar Ele fez Aí Que ponto lindo Hamster Se ele malhar Ele fica mais forte Toma 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 Ah Não acredito Ele já está com cinco Ah Não acredito Vai Vai do lado dele Ah Não acredito Ah Eu estou saltando muito forte E volto E volto Para você Poder Nem você Poder Nua Nossa Se tivesse passado Ele era um ponto lindo Passou Toma Ele está com oito Não adianta Ah Ele está pegando sempre aqui Ah Nossa Ganhou bonito Bonito mesmo Nossa Filha Que ponto chique De novo Eita Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Perdeu Perdeu Vai ganhar Joga para o outro lado Ah Estou com quatro vezes Aí Vai Eita Nós Virou Gente É muito divertido Esse game Já vai deixando Seu like E vai se inscrevendo Aí no canal Tá bom Agora você também Pode ser membro Galerinha Seja membro Do nosso canal Onde você pode Ajudar A Vila Cristina Games E vai ter acesso A vídeos Conteúdos Exclusivos Né filha Vídeos Fotos Vídeos Antecipados Você assiste primeiro Do que os demais Tá Então tem muita coisa boa Tem acesso a emojis Inéditos Emojis diferentes Personalizados Selos Tem muita coisa Para quem quer Se tornar Membro aí Do canal Tá bom Já vi Tô com oito Nossa Já Tá bom A Ju Agora tá jogando bem Aí passou 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 Ele é esperto Ai nossa Valei Vamos era pra dizer isso Nossa filha Falei que você tava jogando bem Acontece quando fala bem Nossa Cara sou eu É só uma vez É Ah eu não consigo fazer esse ponto não Vai passar Ah entalou Olha aí Meu Deus Ai nossa Ele tá muito forte Esse hamster Gordão Meu Deus A bola não passou Gente A bola bate Nossa Ai voltou pra mim Tô jogando muito forte Vai Ai Nossa Não vou fazer nenhum ponto Ai meu Deus Olha Passou 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 Eita Ei É roubo isso aí hamster Hamster Tá roubando Nossa Nossa Não vou fazer nenhum ponto Essa partida Ah brincou Ai Ficou só olhando Que nem bobo Ficou Rolando No solo Ai passou Passou Ah não acredito Passou 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 pro lado dele Passou Liando engraçado Ae Que ponto lindo Galerinha Lindo 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 Você fez a mesma coisa Que eu Ai O dele também foi lindo Tá difícil Ganhar desse hamster Hoje hein filha É Estamos a 0 a 0 Agora é 1 1 a 0 2 a 0 Ah não acredito hamster Não vale Não vale Ai Nossa Ele é muito bom Gente O povo não tem só esse jogo não Tem outro que a gente adora também né Coloca ai pra gente mostrar pro pessoal Esse Esse do skate também É o hamster Hoje não deu cedo Hamster Ah gente Nossa Ele tá bem Quase ele não tá cabendo no skate Filha Tem que deixar ele emagrecer Vou ficar magrinho Gente Esse skate tá grandão pai Ele tá no meio Opa Nossa Deixa eu tentar uma vez Que isso daqui Ai Nossa Mentira Gente Eu pensei que ele descia com tudo Se a gente quisesse Ele sabe que ele não descia com tudo Ele não desceu Ele não desceu Ai Está rápido Começa da cantura nesse jogo Vai pra mim não Nossa Eu tô ficando tonto já Ai meu deus Tá muito rápido Pra mim não Tá não pra você Ai Ai Nossa Vai ser um ponto bom 320 pontos Não Mas eu acho que eu já passei de você pai Já Eu sei Mas o meu recorde aqui é 600 pontos Tá Não vem com um ponto historinha não Mas eu tô com 5 Você fez Ah Você ganhou de mim Você fez 700 pontos Né É Até passei de nível Tchau Tchau Bom galerinha Muito divertido o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like aí Tá bom galerinha Tá Gente Eu espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Até o próximo vídeo